A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chegou o momento da nossa aula e dinâmica da Revista dos Adultos. Já estamos na lição de número 7, que traz por título. A responsabilidade da igreja com os missionários. Se prepare aí, pois aqui o alimento é forte, viu? Mas se você é novo por aqui, não me conhece? Eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do Estado da Bahia. Sou filiado a CADEB e também seja ADB. E pra mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra, viu? Só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família, viu? E preste atenção, toda segunda-feira, às 9 horas e 5 minutos, este é o nosso vídeo completo da Revista dos Adultos, videoaula com dinâmica. Na mesma segunda-feira, só que às 14 horas e 5 minutos, este é o nosso vídeo de dinâmica separado da Revista dos Adultos. Só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família, tá bom? Agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição da Revista dos Adultos, que traz por título A Responsabilidade da Igreja com os Missionários. Preste atenção, se você é professor, sempre recomendo, inicie a sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Você sabe muito bem a importância que tem a dinâmica, e você já sabe, no final dessa aula, vou fazer a dinâmica com vocês. E essa mesma dinâmica você pode fazer também com a sua turma, tá bom? É só ficar conosco até o final. E caso você queira a dinâmica digitada, e também esta explicação por escrito, basta você acessar o nosso blog oficial. Coloca por gentileza aí no Google, Descomplicando a Teologia EBD. Você vai encontrar o nosso blog chegando lá. Você clica no menu Adultos, e assim terá acesso à dinâmica digitada e uma explicação por escrito desta aula. Porque a nossa atenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado, tá bom? Então veja só, inicia a sua aula realizando a dinâmica com seus alunos. Mas também, você pode iniciar a sua aula fazendo algumas perguntas com relação ao título. Mas eu tenho dito o seguinte, se você vai iniciar fazendo perguntas, essas perguntas você não pode responder. Precisa esperar o momento dos seus alunos. Precisa esperar o tempo dos seus alunos responder. Porque a pergunta é feita pelos professores, e quem deve responder são os alunos. Pois assim, essas perguntas vão estar servindo de uma avaliação diagnóstica, para que você possa entender o grau de conhecimento que tem os seus alunos, tá bom? Então pode fazer pergunta, claro que sim, mas espera a resposta dos seus alunos. Aí você fala, pastor, na minha turma ninguém gosta de participar. Eu faço a pergunta, e se eu não responder, ninguém responde. O que é que eu faço? Não responda nesse primeiro momento. Você pode deixar para dar resposta no decorrer da sua aula, porque as perguntas têm que estar de acordo com o nosso título, tá bom? Aqui, por exemplo, você pode perguntar o seguinte, o que significa igreja? É isso aí, pergunte aos seus alunos, o que significa igreja? Qual a responsabilidade da igreja com o missionário? Quem é que deve cuidar do missionário? Quem deve sustentar o missionário? E como a igreja vai conseguir sustentar o missionário? Como deve acontecer? Qual missionário deve ser enviado? Como separar missionários para a obra do Senhor? Você percebeu? São perguntas que estão totalmente relacionadas somente ao nosso título, que está por tema. A responsabilidade da igreja com os missionários. Ou seja, qual o papel da igreja? Qual a responsabilidade da igreja com as pessoas que estão sendo enviados para realizar a obra do Senhor? Então, cabe a você fazer as perguntas, tá bom? Mas, observação, não responda não. Então, após a dinâmica e também essas perguntas e respostas, você pode apresentar o título com seus conhecimentos. Por exemplo, a responsabilidade da igreja com relação aos missionários. Meus irmãos, a igreja tem várias responsabilidades. Diversos, mas, no entanto, precisa entender que a maior missão da igreja, a maior responsabilidade da igreja é falar de Jesus, é pregar a palavra de Deus. E uma das formas que nós temos para pregar a palavra é separar alguns irmãos, alguns missionários, para ser enviado, para que este, com tempo integral, possa realizar a obra do Senhor. Mas, no entanto, esse missionário, juntamente com toda a sua família, precisa ser cuidado, zelado, patrocinado. Precisa receber os recursos necessários para que ele e a sua família possa se manter fazendo a obra do Senhor. E essa missão, esta responsabilidade, está sobre os meus ombros e os seus ombros, porque nós somos a igreja de Cristo Jesus. Quando aqui está falando da igreja, não está falando somente do pastor, não. Está falando de você enquanto cristão. O que você tem contribuído para a obra missionária? O que você tem feito para o sustento da obra missionária? Deixe aqui nos comentários. Você vai perceber, irmãos, que nós estamos devendo. Eu, por exemplo, estou muito devendo com relação ao missionário. Eu poderia fazer muito mais, mas que cada vez mais Deus possa estar nos despertando, nos cobrando, nos exortando, para que a obra do Senhor não venha parar em nome de Jesus. Você concorda comigo? Você é um missionário? Deixe aqui nos comentários se você é um missionário, se foi enviado para algum lugar, tá bom? Deixe aqui. Você sabe que essa palavra missionário significa enviado. Então, o missionário é aquele o qual uma igreja lhe enviou para fazer a obra do Senhor em outro local, em outro bairro, em outra cidade, em outro distrito, em outro país e assim por diante, tá bom? Nós sabemos que existem missões locais, transculturais. Já estudamos sobre isso. Mas aprenda, missionário é aquele que é enviado para realizar a obra do Senhor, para estar abrindo novas portas de trabalho, novas congregações. Antigamente, se chamava apóstolo. Apóstolo era aquele que era enviado para realizar a obra do Senhor e abrir várias... Hoje, o termo mais utilizado é missionário, tá bom? Entendeu o mistério? Ficou em dúvida? Deixe aqui nos comentários. Agora vamos para o nosso textuário, onde está escrito. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Galatas capítulo 6, versículo 10. Irmãos, é dever da igreja. Olha, presta atenção. Não, presta atenção. É um dever da igreja zelar, cuidar, manter a obra missionário. É por isso que Deus vai te dar prosperidade. Deus vai te dar crescimento. Mas não é para você ter 10 carros na sua casa. Não é para isso, não. É para que a obra do Senhor não possa passar em falta de nada. Por isso que Deus vai te dar prosperidade. Deus vai te abençoar, mas, no entanto, abençoe a obra de Deus. Agora, a nossa verdade prática é papel da igreja responsabilizar-se integralmente com o cuidado dos seus missionários. Tanto dos seus missionários, como também a família. Tem igrejas por aí, tem lideranças por aí que querem cuidar do missionário, mas não querem cuidar da família do missionário. Até porque é enviado enviar um missionário que não tem a família, que não tem esposa, porque lá esse pode ser tentado e cair no pecado. E nós sabemos que a igreja tem que cuidar, zelar, para que o missionário seja um homem de Deus. E para ser homem de Deus, no tempo de hoje, no tempo de hoje para ser enviado, é bom que seja casado, tá bom? Fique a nossa dica. Dando seguimento, vamos para a nossa leitura diária, que é aquela leitura de segunda até sábado. Presta atenção. Lá no meu Instagram, pegue o endereço aí, PR Giovanni Santos e também o Instagram do nosso canal Descomplicando.teologia todos os dias. Eu estou postando um cartaz bonito, organizado, referente à leitura diária, para que você que é professor possa pegar e compartilhar com seus alunos. Lá também no nosso Instagram, você terá acesso a um videochamado e um despertador sobre a matéria de incentivo à leitura dos alunos, tá bom? Fique à vontade para compartilhar e nos seguir em nossas redes sociais, PR Giovanni Santos e Descomplicando.teologia. Agora vamos para a nossa leitura diária de segunda-feira. Em Antioquia, havia uma igreja com consciência missionária. Terça-feira, a consciência de responsabilidade da igreja para comissionário. Quarta, a preocupação e o cuidado constante da igreja com o missionário. Quinta-feira, a recepção alegre e honrada da igreja com os missionários. Sexta-feira, a importância de a igreja local comunicar necessidade dos santos. Sábado, quando a igreja ora, genjua pelos missionários. Domingo, é o título A Responsabilidade da Igreja com os Missionários. Então você pode pegar essa leitura diária, organizar um cartaz, um texto e enviar para os seus alunos por até fazer pergunta, sabe? Quem entendeu, quem consegue explicar, quem pode mandar um resumo, quem pode fazer um pequeno comentário tanto por escrito quanto também por áudio. Isso vai depender muito de você que é professor, viu? E incentive a participação dos seus alunos. Agora vamos para a nossa leitura oficial que está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 9 ao 14. Recomendo fazer a leitura coletiva com os alunos. Vamos colocar os nossos alunos para ler a Bíblia Sagrada. Agora vamos para a nossa introdução onde está escrito Uma das importantes atribuições da igreja é cuidar integralmente dos missionários, identificando, preparando, enviando e cuidando deles enquanto atuarem no campo e encerrarem a carreira. E esse cuidado ainda deve abranger o cônjuge e os filhos dos missionários, levando em consideração que todos precisam se adaptar em uma nova realidade transcultural para que o trabalho se desenvolva o mais próximo possível do planejado. Por isso, nesta lição estudaremos a respeito da responsabilidade da igreja local para comissionar e sua família. Presta atenção, professor. Chegou o momento agora da lição de apertão porque o nosso juízo porque hoje vai estar falando da responsabilidade que a igreja local tem de estar cuidando dos seus missionários. Nós sabemos que existe a igreja universal. Não estou falando da igreja universal do reino de Deus, não, viu? Pelo amor de Deus. É a igreja de Cristo que está dentro das igrejas. É isso aí. Existe a igreja universal. Por exemplo, na igreja assembleia de Deus, da igreja batista, da igreja pentecostal, dessas igrejas, Deus tem a sua igreja que vai morar no céu. Amém? Nós chamamos de igreja universal que é a igreja de Cristo Jesus. Na igreja universal de Cristo não tem placa de igreja, não tem nada de pastor, nada de liderança. Tudo está em Cristo Jesus, tá bom? É a igreja que vai morar no céu. Amém? E, no entanto, também existe a igreja local que é onde você está congregando, a igreja que você faz parte. Eu, por exemplo, sou membro da Assembleia de Deus de Teolândia, tá bom? E você é membro de qual igreja? Deixe aqui nos comentários, tá bom? O nome da sua igreja, por gentileza, e o seu estado, sua cidade, fica à vontade. Então, vai estar chamando a atenção hoje de nós que somos membros da igreja local de estar cuidando, de manter missionários na obra do Senhor. Só que esse cuidado, esse manter, essa responsabilidade é integralmente todas as áreas da vida. Por exemplo, devemos também cuidar da família, devemos cuidar da saúde, do bem-estar, de tudo isso para que o missionário possa ter todas as condições necessárias para realizar a obra de Deus. Isso não quer dizer que Deus não vai estar abrindo as portas. Deus abre as portas e Deus cuida. mas, no entanto, a igreja tem responsabilidade com a vida do missionário e também com a família que está sendo enviada para a obra. Por isso, vai puxar a orelha de muita gente aí, viu? Porque tem muitas igrejas enviando missionário, mas não estão cuidando, não. Está errado. Agora vamos para o nosso tópico 1, o item 1 da nossa lição que traz por título A Igreja e o Sistema de Apoio aos Missionários. No item 1, a responsabilidade da igreja. O Sistema de Apoio Missionário é uma responsabilidade básica e contínua das igrejas em todo lugar. Nesse sentido, certos princípios devem permanecer claros a respeito do Sistema de Apoio aos Missionários. Letra A, a igreja deve se conscientizar de que o missionário é um obreiro formado pela igreja local e por isso está inteiramente sobre a sua responsabilidade. Item B, ele é um obreiro orientado pelo pastor da igreja e enviado para fazer a obra missionária conforme a visão que o Espírito Santo concede à igreja. Letra C, em contrapartida, é dever do missionário prestar relatórios periódicos sobre o desenvolvimento da obra no campo. Letra D, todo o sistema de apoio missionário deve permitir que os missionários usem o máximo de seu tempo e energia no trabalho de missões. Veja só, grande é a responsabilidade da igreja em manter este obreiro. É isso aí, todo missionário está ligado à sua igreja, mãe está ligado àquela igreja que lhe enviou para realizar a obra do Senhor. Logo, ele é também um obreiro local que faz parte da sua igreja, ele é membro da sua igreja, então ele tem que entender isso, ele está fazendo a obra do Senhor em outro país, em outra cidade, em outra região, mas no entanto, ele tem uma igreja local e também está sujeito à liderança ao pastor da igreja. Ele precisa estar submetido à autoridade de um pastor ou de uma liderança, mas no entanto, este obreiro, esse missionário tem que entender que precisa estar sempre comunicando todo avanço da obra missionária, todas as árvores que estão aceitando a Cristo, que estão sendo batizadas, é necessário passar para a igreja um relatório do que ele está fazendo, como está sendo realizada, quantas pessoas aceitaram a Cristo, quantas pessoas foram batizadas, qual a sua maior dificuldade, como está a sua família dentro desse âmbito missionário. Então, cabe ao missionário enviar constantemente relatórios para a sua igreja, já que a igreja está investindo, a igreja está lhe apoiando. Então, quando o missionário envia também o relatório, está deixando claro o seguinte, tudo aquilo que vocês estão fazendo por mim, enquanto missionário, estou executando a obra do Senhor e as almas estão aceitando a Cristo Jesus. Amém? Então, é dever da igreja separar, cuidar, manter, mas este obreiro também tem que estar sujeito à autoridade pastoral, tem que estar também sempre enviando relatórios para que a igreja possa conhecer o seu trabalho, já que muitos irmãos nunca vão nesse campo missionário, mas vão saber das boas notícias, que toda oração, que todo jejum, que toda contribuição estão sendo gastos para que a obra do Senhor possa estar crescendo naquele lugar, em nome de Jesus. Então, cada um tem sua responsabilidade, os irmãos de contribuir, o pastor de estar direcionando o trabalho e o missionário de estar prestando conta, além de executar, sim, a vontade do Senhor, executar a obra de Deus. O missionário não foi enviado para estar passeando, mas sim para pregar a palavra de Deus. Amém? E isso não significa que o missionário enviado não tem direito a momento de lazer, claro que sim, até porque precisa cuidar também da sua família. Agora vamos para o nosso primeiro tópico, segundo item, que ele traz por título. O sistema de apoio e a obra de fé. Preste atenção. Todo trabalho missionário é uma obra de fé, do começo ao fim. Então, qualquer que seja o sistema de apoio, os missionários devem confiar em Deus e depender da fidelidade do seu povo. Sem fé, oração e sacrifício, a obra missionário falhará. Assim, tantos missionários quanto os que sustentam devem ser pessoas de fé à medida que obedecem ao mandamento de Jesus e de fazer discípulo a crescimento e expansão da obra de Deus. Veja só, nós estamos falando, irmãos, do cuidado e a responsabilidade que a igreja precisa ter com seus missionários. Mas, no entanto, nós sabemos muito bem que a obra missionária é algo que exige muito fé de ambos, tanto da igreja local que nós sabemos a igreja local por si só não tem recurso, depende sempre das contribuições, mas, no entanto, pela fé a obra é feita. Da mesma forma, também os missionários, mesmo sendo enviados por igreja local, tendo pastor uma contribuição mensal, precisa depender de Deus, precisa ter fé para que possa se manter, ser sustentado e também protegido. porque você sabe que tem lugares por aí que é perigoso, tanto para o trabalho quanto também para a família. Daí a necessidade de ter fé, tanto pelo sustento como também do cuidado e da proteção. Então, tanto a igreja local precisa de fé para que as contribuições possam continuar acontecendo, a prosperidade dos irmãos possa continuar acontecendo, para que estes possam estar ajudando a obra missionária. E os missionários, mesmo tendo salário por mês, precisa sempre acreditar porque poderá ter situações em que esse dinheiro possa não cair, mas, no entanto, Deus continua guardando, protegendo e vai prover o sustento do missionário. Mas, para isso, precisa ter fé. Irmãos, a obra missionária é de sofrimento, de tribulações, mesmo fazendo tudo certinho. Tem pastor, tem a igreja local mantendo, a igreja tem condições onde pagar, mas, no entanto, acontece cada imprevisto. É isso aí. Mesmo tudo certinho, acontece vários imprevistos. Daí, a necessidade da igreja ter fé e colocar diante de Deus, como também o missionário, buscar ao Senhor, orar, genjuar, para que Deus possa estar abrindo as portas, tanto com relação aos recursos, como também da sua própria vida, estar ali usando na obra missionária. Amém? Entendeu? Ficou em dúvida? Agora vamos para o nosso primeiro tópico e terceiro item que traz por título O Objetivo de Missões. Observe. É bom lembrar de que o objetivo de missões é que Cristo seja conhecido e adorado em todo lugar. Aqueles que fazem o trabalho missionário de maneira que honrem a Cristo terão todas as suas necessidades supridas. É maravilhoso saber que na obra missionária em primeiro lugar a presença de Jesus está conosco. Não por acaso o Espírito Santo atua por meio de nossas vidas para fazer com que o nome de Jesus chegue a lugares e corações que não conhecem. Portanto, que haja todo o apoio e planejamento na igreja local para que o nome de Jesus seja conhecido em todos os lugares por meio da obra missionária. Irmãos, em tudo da igreja, presta atenção, tudo da igreja, departamento, festividade, culto, congregação, tudo é o nome de Cristo que tem que estar saindo. Quem tem que estar famoso, você está entendendo, né? Quem tem que ser famoso na sua igreja não é o pastor, não é o cantor, não é o pregador, não é o missionário, mas sim Cristo. A igreja precisa enviar homens de Deus, mulheres de Deus para realizar a obra missionária em que o nome de Jesus venha a ser conhecido em lugares que não é conhecido, onde muitas pessoas possam estar aceitando a Cristo e tendo a sua vida mudada, transformada. Mas para isso, o que tem que ser pregado é o evangelho de Cristo, são as boas novas da salvação e não as boas novas do meu nome, da minha igreja. Quem tem que aparecer é Cristo. O foco do missionário e também de uma igreja missionária é fazer com que o evangelho possa cansar mais pessoas, possa aceitar a Cristo e assim ter sua vida liberta do pecado. e assim se afastar de todo o pecado. Esse sim é o propósito de realizar missões, ganhar almas para Cristo Jesus, libertar as pessoas que estão oprimidas, as pessoas que estão mortas espiritualmente, as pessoas que estão distantes de Deus. Quando chega o missionário em uma localidade, Cristo está chegando para transformar, para salvar, para libertar. Mas todo o crescimento, toda a glória não é do missionário, não é da igreja que está enviando, da igreja que está sustentando. Todo o reconhecimento, toda a glória pertence a Deus, porque é Deus que está abençoando, é Deus que está dando crescimento. Paulo pode pregar, Paulo pode regar, Apolo pode regar, pode pregar, mas quem dá crescimento é Cristo Jesus e não você, viu? Tem muitas pessoas por aí, irmãos, pensando que é dono da igreja porque iniciou a igreja. Tem pessoas pensando por aí que é dono da igreja porque tem sua maior oferta, o seu maior dismo e não é assim não. A igreja tem dono, isso é verdade, mas o dono não sou eu, o dono não é você, o dono é o pastor, o dono é quem deu o terreno, o dono é Cristo Jesus e tudo aquilo que nós fazemos segundo a vontade dele, nós somos abençoados. Por isso, contibua com a obra, faça a obra do Senhor, mas entenda, toda a glória é para ele. Para mim, nada, nada, nada é para Cristo. toda a glória seja dada a Cristo. Amém? Pé, quanto a você é o seguinte, está gostando até agora? Você está entendendo? Estou te ajudando a fazer a aplicação da aula? Eu tenho dito aqui constantemente que esta lição, por exemplo, trata muito de prática, sabe? Não é questão teológica, não, conhecimento teológico, não, não. É prática de vida. Você evangelizou, você sabe que é necessário evangelismo. Você já fez missões, você sabe como acontecem as missões. E está muito prática, é muito conversa e também conscientização. O nosso papel é conscientizar a igreja acerca do seu papel e a sua função de enviar missionários, de cuidar desses missionários. E cada missionário também tem seu papel, tem sua missão que precisa ser exercida, tá bom? Pergunta a você é o seguinte, se inscreveu agora no canal, Deus te abençoe, né? Até que fim, irmãos, fico muito feliz com vocês. Pela inscrição, pelo like, Deus possa te abençoar cada vez mais. Esta obra só está de pé por causa de vocês que são membros do canal, que se inscreve no canal, que deixam o like. Vocês estão nos dando crescimento, estão me ajudando a realizar a obra do Senhor. É por isso que eu tenho um convite todo especial para fazer para você que está agora me assistindo. se você quiser e puder venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia, pastor, que é ser membro do canal é seu parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos adultos. Pastor, quais são os materiais que o senhor envia? Assiste... Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo do WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificados, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 9 8141 8544 Pastor Giovanni Santos Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil? Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, revista, certificado, todos esses materiais, nós enviamos para os membros, mas no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Aí você pergunta, Pastor, é muito caro ser membro? Não é caro, não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo. e também, na descrição desse vídeo, vou deixar o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro. Se eu fosse você, eu entrava agora nesse grupo para obter as informações e ter uma certeza que você vai querer ser parceiro do nosso canal em nome de Jesus. Por isso, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba o maior suporte do Brasil. Venha ser membro! Agora, dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico que traz por título O Cuidado Integral dos Missionários No item 1 O Cuidado Integral Veja só, cabe à igreja local uma responsabilidade mais abrangente zelando por aqueles que estão trabalhando no campo missionário. Nesse caso, o missionário precisa ser cuidado integralmente pela igreja. Com o Cuidado Integral queremos nos referir a toda a esfera da vida do missionário, ou seja, não somente na área financeira, mas também na área espiritual, emocional, física e social ao acompanhamento pastoral enquanto ele está no campo com amor e respeito para que possa superar as dificuldades internas e externas que surgem durante o ministério. Ao longo do Novo Testamento vemos a preocupação constante das igrejas com os missionários que pregavam o Evangelho em lugares distantes. Por isso, esse cuidado diz respeito também ao planejamento de visitas aos missionários no campo. Veja só, a igreja precisa entender que a responsabilidade com o missionário é integral, não somente com a cesta básica. É isso aí. Tem muitas igrejas, na verdade, tem muitas lideranças que pensam que cuidar do missionário é tão somente conseguir a cesta básica e não é. É um cuidado integral. Precisa saber da saúde desse missionário, juntamente também da família. Como é que ele está emocionalmente, espiritualmente? Precisa ser pastoreado, o pastor. Precisa estar constantemente tendo contato com esse missionário para que possa ser estar lhe auxiliando, lhe ajudando, lhe dando as motivações necessárias para realizar a obra do Senhor. Então, cuidar de um missionário não é tão somente enviar a cesta básica, mas sim cuidar do corpo, da alma e do espírito desse missionário para que ele possa ter saúde mental, espiritual e também física para assim a obra do Senhor crescer cada vez mais. Por exemplo, como é que o missionário vai conseguir se dedicar na obra missionária se a sua esposa estiver doente, se o seu filho estiver doente e ele não tiver nem recurso para comprar remédio? Como é que ele vai conseguir realizar a obra do Senhor? Então, cabe à igreja estar atento a todas as suas problemáticas existentes, a todas as dificuldades que o missionário possa ter e estar lhe ajudando. Claro que nós entendemos também, Deus lhe guarda, Deus lhe protege, mas tem certas coisas, tem certas situações que cabem a nós enquanto a igreja, cabe a mim, cabe a você, estar ajudando, tendo contato. Por exemplo, tem igrejas que enviam missionário e ninguém telefona para nada, ninguém sabe de nada, exola o rapaz lá na obra missionária, não está certo. É coerente e é certo o próprio pastor da igreja organizar uma comissão, organizar uma caravana para realizar a obra do Senhor juntamente com o missionário. Enviou o missionário, amém, glória a Deus. Organiza também na sua igreja para que os membros desta possam visitar o missionário para conhecer as dificuldades quando ele fala, saber como é difícil fazer a obra de Deus. Então, organiza aí uma caravana abençoada para ajudar o missionário na evangelização, no culto, no louvor, na pregação, no mínimo duas vezes no ano. Será que é possível realizar isso? Dando seguimento ao nosso segundo tópico e também segundo item que ele traz por título, uma agenda quanto à volta missionária. Eu acho interessante que esse ponto, viu? Preste atenção. Também podemos ver como as igrejas também podemos ver como as igrejas recebiam os apóstolos de maneira alegre e honrada. Atos capítulo 20, versículo 1 ao 6. Nesse aspecto, a igreja local deve ajudar a organizar a agenda do missionário durante o seu retorno para gozo de férias, do que diz respeito a visitas, consultas ao tratamento médico odontológicos, período de lazer e descanso, bem como atividades de cunho administrativo. Assim, abraçar os missionários e sua família faz parte do cuidado integral dos missionários. Irmãos, eu achei bastante interessante. Devemos entender que os missionários e a família dos missionários são pessoas comuns, que têm sentimentos, que têm suas dificuldades, suas adversidades. E a igreja, e a igreja local precisa amar esses missionários e amar também a sua família. Até porque a família dos missionários não são missionários, são famílias que estão dentro desse projeto. daí a necessidade de cuidar, de zelar, de ajudar, de incentivar, de motivar, de mostrar carinho, porque estes estão dedicando a sua vida na obra missionária. Por exemplo, o que acontece com o missionário quando ele está retornando da obra que estava realizando na sua igreja? Tem uma festa? Tem comemoração? Meu Deus do céu, sabe? Tem parabéns? Tem presente? O que é que esses missionários, como esses missionários são recebidos na sua igreja? existe alguma agenda? Por exemplo, domingo vai estar na sede, na terça, na congregação, para que os irmãos possam conhecer como acontece a obra missionária, para que este missionário que estava lá enfrentando as adversidades possa contar para a igreja as dificuldades que ele teve e ajuda que ele necessita. Tudo isso, irmãos, incentiva a igreja a contribuir, a orar, a ajudar a obra missionária. Tá bom? Então entenda o seguinte, missionário também, quando chega na sua igreja, precisa ser cuidado de tudo. Por exemplo, o certo era a igreja, irmãos, fazer uma consulta médica, saber como está a saúde desse missionário. Porque você sabe também, os missionários não ganham dinheiro assim, não. Não tem esses recursos todos. Daí é necessidade da igreja local, juntamente com os irmãos se reunir para fazer a consulta médica, saber como é que está o coração dele, como é que estão as suas emoções, como é que está o seu corpo, como é que está a sua saúde. Porque já pensou o missionário retornar para a obra doente? Como é que ele vai conseguir realizar a obra do Senhor? Mas, pastor, a preocupação é da igreja até com a saúde. Claro que sim. Você está deslocando uma família para fazer a obra de Deus. Então cabe à igreja zelar e cuidar por completo, olha, por completo da vida do missionário e também da família. Porque se a família do missionário não estiver bem, este também não vai conseguir realizar a obra do Senhor. Por isso, irmãos, grande é a nossa responsabilidade. Eu quero que você entenda isso. Está percebendo a nossa responsabilidade, irmãos? Que não é só enviar, manda lá, dá uma cesta básica. Não é somente isso, não. Tem muitas outras coisas. Ah, pastor, mas e Paulo, pastor e não sei quem, irmãos, o tempo é outro, mas a obra continua a mesma. O zelo, o amor é de cada um. Isso nós estamos falando, irmãos, para quem ama a obra de Deus. Tá bom? Quem não ama, fica tranquilo. Mas isso aqui é para quem ama a obra de Deus. É para quem quer obedecer a palavra do Senhor. É para quem tem zero pela obra de Deus. Se você não tem, fica tranquilo. Um dia Deus vai te pegar, viu? Precisamos amar e honrar os grandes homens de Deus, as mulheres que estão realizando, ganhando almas para Cristo. Você sabia disso? Meu Deus, é bênção pura, ser mistura. Quer saber o seguinte? Está gostando? Entendeu? Ficou em dúvida? Qualquer coisa, por gentileza, deixa aqui nos comentários. Tá bom? Vamos agora para o nosso terceiro tópico. Somente lembrando, quem quiser, pode baixar gratuitamente o nosso aplicativo e ter acesso a vários materiais totalmente gratuitos. Tá bom? É só fazer o seguinte, entra agora na descrição desse vídeo, vai ter o link Baixar Grátis o aplicativo. Você clica no link, vai ser direcionado para a página para baixar o aplicativo. Tá bom? É só clicar em Instalar e após isso, adicionar nos três pontinhos, como está mandando, na tela inicial. Se você tiver dúvida para baixar o aplicativo, no final dessa aula vou deixar uma explicação de como baixar o aplicativo, tá bom? Tudo isso para facilitar a sua vida. É isso aí, o canal Descomplicando a Teologia tem um aplicativo que está sensacional. Mais de 20 mil pessoas já baixaram. Toda honra e toda glória pertence ao nosso Deus. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título Maneiras Práticas de Se Comprometer com os Missionários no item 1, Comunicar as Necessidades. Presta atenção. Tudo na obra de Deus passa pela comunicação. Esse princípio encontramos na Bíblia quando lemos Comunicar e com os santos as suas necessidades. Nesse sentido, é preciso que a igreja local se comprometa com a comunicação regular dos compromissos e necessidades missionárias. Essa comunicação pode ser feita no momento do culto regular ou por meio de e-mail, telefone, mensagens de texto e assim por diante. A ideia é que a igreja local tome conhecimento de como a agenda missionária da igreja é desenvolvida, bem como levar em primeira mão as notícias a respeito das principais atividades no campo missionário. Irmãos, prestem atenção. A comunicação é necessária em qualquer área. No casamento, na criação de filhos, no trabalho, na igreja, em qualquer lugar é necessário que haja comunicação. Na obra missionária, mais ainda. Por quê? Nós precisamos entender, conhecer, qual a dificuldade que o nosso missionário está tendo para realizar a obra do Senhor. É na linguagem? Então precisa tomar um curso. Olha, é no conhecimento teológico, precisamos fornecer cursos, materiais e livros para que possam estar estudando a palavra de Deus. É com relação à saúde, precisamos organizar um tratamento médico. Então a igreja precisa estar ciente de toda a dificuldade que o obreiro está tendo para se providenciar aquilo que for possível. Mas isso só acontece quando há comunicação entre o pastor da igreja, entre a igreja e o bissomário. É uma relação que se faz necessária. Hoje, facilitou bem mais porque nós temos o WhatsApp, as redes sociais, que já servem também de uma comunicação. Agora precisa ser utilizada para a glória do reino de Deus. porque hoje tem muitas pessoas que utilizam suas redes sociais, seu WhatsApp, para ficar mandando mensagens indiretas, piadas, mostrando inveja, criando confusão na igreja. E não é para isso. Você que é cristão, homem de Deus, mulher de Deus, utilize suas redes sociais para comunicar a obra de Deus, para se fazer conhecer tudo aquilo que o missionário está realizando no campo. Por exemplo, como é que a igreja mantém o missionário e não sabe nada do que o missionário está fazendo? não sabe onde está, quantas almas aceitaram a Cristo, os eventos que estão acontecendo, a oração, a consagração, não sabe de nada que acontece. Sabe o que vai acontecer? A própria igreja vai parar de contribuir. A própria igreja vai parar de orar. Então, cabe o departamento de missões, se não tiver na igreja, o pastor da igreja, está organizando isso, está sempre comunicando, enviando fotos, indo visitar, contribuir, telefonar, passar um vídeo. O missionário pode muito bem fazer um vídeo contando as suas experiências e assim enviar. E o pastor passa também na igreja, envia nos grupos do WhatsApp para que os irmãos venham tomar conhecimento. Porque estão dito também como é que a igreja vai tomar um posicionamento, como é que a igreja vai falar alguma coisa, fazer alguma coisa se ela não conhece, não sabe as dificuldades. Daí a necessidade da comunicação em qualquer área da vida. Por exemplo, se tem um pessoal na sua igreja, na sua congregação, passando algum tipo de necessidade e você não conhece. O que é que você pode fazer, pelo amor de Deus? Quem está passando qualquer tipo de necessidade, seja física, emocional ou espiritual, precisa procurar ajuda, precisa conversar com o outro para que essa pessoa possa ser direcionada por Deus e assim aconselhada a melhor forma possível e procurar também ajudas. É momento da comunicação àqueles que não se comunicam, tem a sua vida complicada, sabe? As tribulações aumentam, as dificuldades aumentam. Por isso, comunicae com os santos as suas necessidades. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, segundo item, que ele traz por título, doar para suprir necessidades. Observe, a vida no campo missionário pode ser desafiadora, exaustiva e difícil. No meio do estresse e das lutas, muitos missionários frequentemente se sentem desconectados e esquecidos pela igreja que os envia, principalmente quando se deparam com a escassez no campo. Nesse sentido, é importante que a igreja local dê oportunidade aos missionários para que eles compartilhem essas necessidades e assim a igreja se sinta convocada a cooperar nas doações como a igreja de Corinto foi convocada a fazer. 1 Coríntios 8, versículo 1 ao 7. Veja só, irmãos, qualquer obra que seja de Deus vai passar por dificuldades, vai passar por batalhas, por lutas e nós que somos cristãos precisamos estar prontos para isso. Ah, pastor, mas eu estou orando. Ah, pastor, estou genjuando e isso vai ter levante. Vamos passar por dificuldades, por adversidades, porque a obra de Deus estamos em uma guerra e quando a igreja está realizando missões, evangelismo, discipulado, existe vários levantes contra a obra do Senhor. Daí a necessidade da oração, do jejum, da consagração, da vigilância. Tem pessoas, irmãos, que até ora, mas não vigia com as suas palavras, com o seu comportamento, com as suas ações e tudo isso pode vir atrapalhar a obra de Deus. Então, o aluno da EBD que está participando dessa aula precisa aprender que as dificuldades vão vir, as lutas vão vir, até mesmo financeiras. Quantos missionários não estão passando em dificuldades financeiras? Ah, pastor, porque a igreja não sabe, faltou comunicação. Ah, pastor, porque a igreja não tem, faltou organização. Então, para que nós possamos enviar missionários, a igreja precisa estar organizada e ciente da sua responsável. Por exemplo, quem é que vai cuidar do missionário? Quem está lá em outro país, em outra região, em outra cidade, pregando a palavra, se não for você que foi igreja local? Já que ele não pode trabalhar devido à obra missionária. Senão, a obra fica quem? Se o missionário, irmãos, não consegue dar tempo integral à igreja, você sabe que dificulta muito mais. Daí a necessidade da igreja se juntar a todo mundo. Não é somente o pastor da igreja, não. É todo o departamento. Quanto, por exemplo, vocês gastam para realizar uma festa na igreja? Tem festa por aí, irmãos, que gastam 10 mil reais. E tem missionários que passam o ano todo com menos do que isso. O ano todo gasta menos do que isso. E tem festividade que gasta 10 mil, 5 mil, 7 mil, 20 mil reais. E isso daria para manter o missionário um ano na obra. Imaginem só a situação que está aí, irmãos. Então, a igreja se organiza para fazer congresso, para fazer festividade, para chamar cantor famoso, pregador famoso. Mas, no entanto, na hora de realizar a obra do Senhor, na hora de manter o missionário, ninguém realiza a campanha, ninguém realiza a festividade, ninguém vende nada. Está errado. A igreja precisa entender a sua maior missão e responsabilidade com cuidado com o missionário, com a obra missionária e também com a família, para que ele possa ter todas as condições de ganhar almas para Cristo e também manter. Que você sabe, quando uma pessoa aceita Cristo nessa obra missionária, precisa também de ajuda. E a quem é que o missionário vai pedir ajuda se não for a sua igreja local? A igreja que está enviando. Então, todos os departamentos precisam se organizar para ajudar a obra missionária. Você já viu isso acontecendo? Deixe aqui nos comentários, viu? Eu já falei, aqui o alimento é forte. A gente aqui não passa a mão na cabeça de ninguém. Aqui é o lugar de ouvir a palavra de Deus com toda sinceridade e honestidade. E isso eu estou falando da minha vida. Eu posso fazer muito mais do que eu tenho feito. E eu sei também que você pode. Mas essa lição, esse trimestre, está trabalhando a temática para nos despertarmos para a obra missionária. e eu espero que nós possamos ser despertados cada vez mais em nome de Jesus. Eu pergunto a você se está gostando, ficou em dúvida, se inscreva no canal. Irmãos, não custa nada você se inscrever no canal, tá bom? É totalmente gratuito. E assim você me ajuda a continuar realizando esta obra de Deus que tem chegado a vários lugares. Dando seguimento ao nosso terceiro tópico e também terceiro item que ele traz por título. Orar e genjuar pela causa. Observe, já estudamos a respeito da importância da oração na causa missionária. Entretanto, o que desejamos reforçar aqui é a necessidade da oração conjugada com o jejum, com uma maneira prática de igreja local se comprometer com os missionários. Nesse sentido, é muito importante os líderes da igreja locais convocar o povo de Deus para orar e genjuar pelos missionários no campo. Note que oração e jejum estão na base do envio de Paulo e Barnabé para o campo missionário. Outro sim, além das convocações coletivas, é muito importante o comprometimento individual na oração e no jejum. Fazer chegar aos missionários esse comprometimento por meio de aplicativos de mensagens instantâneas é uma amostra muito animadora de comprometimento, apoio e suporte ao missionário e sua família. Irmãos, precisamos entender o seguinte, a igreja que está cumprindo com a sua missão de enviar e cuidar missionários precisa ter uma vida coletiva de oração e jejum. A liderança precisa convocar toda a igreja para estar genjuando, para estar orando em prol da vida missionária, para que Deus possa abrir as portas da salvação, cuidar, livrar, trazer bênçãos também sobre a vida dos missionários, para que Deus possa estar bem espiritualmente, mentalmente e também questionando a sua saúde, para que venham realizar a obra do Senhor. Para isso, precisa que a igreja local esteja orando, esteja consagrando sua vida a Deus e apresentando. Deus abençoa, abre as portas, quebra todo impedimento, quebra toda seta, protege o missionário, a família, para que a obra do Senhor não possa parar. Então, a igreja local tem que ter esse comprometimento. E eu digo até mais, não somente a igreja local, claro, que precisa haver orações coletivamente, consagração coletivamente, mas cada cristão tem que entender a sua missão, que precisa orar e jejuar pelos missionários. Então, preste atenção, precisará haver orações e jejum coletivamente, mas cada cristão tem que ter essa responsabilidade de entender. A igreja aqui enviou o missionário, então eu preciso orar e contribuir para que esse missionário possa ter todas as condições necessárias para realizar a obra do Senhor. E o comentarista destaca aqui também a importância de serem gravados vídeos, é isso aí, motivacionais, falando da importância deles, que estão orando pelos missionários e que esses vídeos possam chegar até o missionário para que possa ter sua fé fortalecida, para que possa sentir energia, sentir força, que não está sozinho. Porque você saber que tem muitos momentos que os missionários pensam que estão sozinhos, é, que não tem ninguém, que não apoia de ninguém, porque a igreja que enviou lhe abandonou. Então, dito, muitos malmente conseguem enviar a cesta básica. Imagine só o cuidado da alma, o cuidado da mente, o cuidado da pessoa. Então, a igreja precisa orar, genjuar, contribuir e também enviar sempre vídeos, comunicação. Precisa haver um contato da igreja local com esse missionário para que possa se sentir acolhido, para que possa ver que ele não está sozinho nessa batalha em nome de Jesus. Se você é missionário, tenha certeza que você não está sozinho e Deus vai te abençoar, Deus vai te confortar, Deus vai te sustentar em nome de Jesus. Você crê? Deixa aqui um brado de glória, por gentileza. Pergunta a você, você é missionário? Ou conhece algum missionário? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Agora vamos para a nossa conclusão. Lembrando, viu, a nossa dinâmica é só logo após essa conclusão, tá bom? Veja só, Nesta lição, fomos estimulados a conhecer as necessidades dos missionários. Você e sua família podem fazer muita diferença na vida deles e de suas respectivas famílias. Se o nosso coração estiver em missões, nossos joelhos estarão dobrados. Nosso testemunho alcançará pessoas e nossas finanças investirão do que é eterno. Por isso, Deus deseja que seu povo se comprometa e assuma a responsabilidade com os missionários que se vão no campo abençoam sem medidas para quem cuida da obra missionária. Meus irmãos, entenda o seguinte, converse com seus alunos sobre a obra missionária, sustentar missionário, proteger missionário, mandar um WhatsApp de motivação, elogiando, dando a parte do Senhor, dizendo que está orando por ele, cuidando da família também. É necessário os missionários serem cuidados por completo, tanto o seu corpo, sua alma, seu espírito. Nessa mente, cesta básica, não tira esse pensamento em nome de Jesus. Missionário, precisa ser cuidada de tudo. Ah, pastor, quer dizer que missionário não vai sofrer? Irmãos, meus irmãos, missionário sofre constantemente, irmãos, longe de tudo, longe de todos, a maior dificuldade, banho, alimento, roupa, doença, é tanta coisa que o missionário passa, mas, no entanto, for o chamado por Deus. No coração do missionário tem que estar a certeza da sua salvação e da salvação também dos seus familiares. Por exemplo, o que acontece com a esposa do missionário quando ele morre? quem vai cuidar dela? Quem vai zelar dela? Meu Deus amado! Dos filhos, quem é que vai cuidar? É o parente. A igreja abandona? A igreja separa? A igreja não cuida? Já parou para pensar nisso? O que acontece com a esposa do missionário ou dos filhos do missionário quando ele se morre? Eu já vi muitos casos de muitos passarem por necessidade. Será que está certo? Será que Deus gosta disso? Você já parou para analisar? Deixe aqui nos comentários, tá bom? Pergunta a você o seguinte, você gostou dessa aula? Foi útil para você? Se inscreveu no canal? Deus te abençoe. Deixou o comentário? Eita glória! É bênção pura sem mistura, irmãos. Sou grato a Deus pela vida de vocês, viu? Você sabe, né? Encerrou agora a aula, mas chegou o momento da nossa dinâmica e está sensacional. Tem tudo a ver com esta aula, tá bom? Por isso, fica conosco, porque agora chegou o momento da nossa dinâmica. Ah, pato senhor, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa dinâmica da revista dos adultos. Já estamos na lição de número 7, que traz por título A responsabilidade da igreja com os missionários. Se prepare aí, pois aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CADEB e também seja ADB e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominicana ou a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando vídeo-aulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e... Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento. E você já sabe, né? Se gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família. Preste atenção, toda segunda-feira às 9 horas e 5 minutos, este é o nosso vídeo completo da revista dos adultos. Na mesma segunda-feira, só que às 14 horas e 5 minutos, este é o nosso vídeo de dinâmica separado. Lembrando ainda, sempre com uma semana de antecedência, ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 7, na segunda-feira já estreou a lição de número 8, pois a lição de número 7 está em nosso canal desde a semana passada. Para você ver, estou gravando essa aula no dia 23 de outubro e você está assistindo quando? Deixe aqui nos comentários, tá bom? Só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família. Mas agora, se demora, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 7, dois adultos que traz por título a responsabilidade da igreja com os missionários. Preste atenção, viu? É tempo de falar sobre responsabilidade, compromisso. E eu trouxe aqui para vocês 16 responsabilidades com referências bíblicas, tá bom? Com relação o papel da igreja, a missão da igreja, a responsabilidade da igreja com relação aos missionários. Mas para essa atividade ou essa dinâmica, você vai precisar fazer o seguinte, confeccionar bem bonita e por gentileza uma caixa. Aqui eu coloquei a minha taça, tá bom? Que taça bonita. Gostaram, né? É benção pura sem mistura, viu? Mas vocês poderão fazer o seguinte, confeccionam uma caixa bem bonita e vocês vão estar forrando, colocando o seguinte, olha, por até escrever na caixa, a responsabilidade da igreja com os missionários. Coloca o título da lição nessa caixa bem bonita que vocês vão estar fazendo, tá bom? Então a caixa é necessária, porque será chamado a caixa da responsabilidade da igreja. É isso, é o tema, responsabilidade da igreja com os missionários e aqui nessa caixa você coloca a caixa da responsabilidade da igreja. Dentro dessa caixa você vai estar confeccionando algumas tiras, pedacinho de papel e vai estar colocando aqui todas as responsabilidades da igreja com relação aos missionários, tá bom? você vai estar escrevendo e colocando dentro da caixa porque é isso, seus alunos vão precisar pegar a mão abençoada e pegar aqui dentro, olha, a primeira responsabilidade da igreja é fazer a leitura e trazer uma pequena explicação, tá bom? E esse aluno que pegar a referência ele pode comentar um pouco ou até pedir que um outro aluno esteja comentando, depende da sua organização e do seu tempo, tá bom? Você entendeu até agora? Pastor, eu quero essas referências. Calma, calma, calma. Presta atenção, eu vou passar para vocês agora, viu? Mas antes, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que quer dizer ser membro do canal é ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos adultos. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição. Slides, vídeo-aula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, vídeo chamada, leitura diária, despertador, grupo do WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificados, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 9 8141 85 44 Pastor Giovanni Santos Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Slides, vídeo-chamada, despertador, vídeos com dinâmica, dinâmica por escrito, certificado, simulado, explicações, resumos, artigos, tudo referente à sua lição, tá bom? Agora, pastor, o que é que eu faço para ser membro? Basta você entrar agora em contato comigo pelo WhatsApp que está passando aqui agora. Ou, se você quiser também, entra agora na descrição desse vídeo, vai ter o link entrar no grupo de informações para ser membro. Quando você entra, eu passo as informações. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Quem quiser ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp, né? Você já sabe, é só entrar em contato conosco, tá bom? Assim você receberá diretamente no seu WhatsApp essa dinâmica digitada com todas as referências. E lembrando também, caso você queira, preste atenção, caso você queira somente a dinâmica digitada, é só você acessar o nosso blog oficial, viu? Coloca aí no Google, Descomplicando a Teologia EBD, o nosso blog vai aparecer, você clica no menu adultos, e assim você vai ter acesso à dinâmica digitada com todas as referências, e também a explicação por escrito desta aula, tá bom? Porque aqui assim, nós descomplicamos aquilo que você acha bastante complicado. Veja só, 16 responsabilidades que a igreja tem com os missionários. Lembrando, você vai estar pegando essas referências e colocando tudo aqui, tá bom? As 16 responsabilidades da igreja com o missionário. Primeira responsabilidade estar em Filipenses capítulo 4, versículo 15 ao 16, que apoio financeiro imaterial. Segunda responsabilidade, orar pelos missionários. Está no versículo em Colossenses capítulo 4, versículo de número 2. Terceira responsabilidade da igreja com relação aos missionários, suporte emocional e espiritual. Estar em 1ª Tessalonicense capítulo 5, versículo de número 11. Quarta responsabilidade da igreja, envio e comissão. estar no versículo em Mateus capítulo 28, versículo 19 ao versículo... Também é responsabilidade da igreja promover a consciência missionária na sua própria congregação. Está isso em Romanos capítulo 10, versículo 14 ao versículo 15. Tem mais aqui ainda, viu? Desenvolver o discipulado está em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Ainda suprir as necessidades práticas. Está em Tiago capítulo 2, versículo 15 ao versículo... Lando continuidade. Apoiar a família dos missionários. Está isso em 1 Timóteo capítulo 5, versículo de número 8. Meu Deus, é benção, viu? Quer saber o seguinte? Está gostando? Mas você não deixa o like, você não se inscreve, você não comenta assim, você não me ajuda. Como é que eu vou continuar gravando videoaulas, deixando aqui essa dinâmica sensacional, com toda referência. Vou colocar também no meu blog, totalmente gratuito, e você não deixa nenhum like, assim você não me ajuda, viu? Lembrando, quem quiser baixar o nosso aplicativo, o nosso aplicativo totalmente gratuito, está também na descrição desse vídeo. É só entrar na descrição desse vídeo, clicar no link, e você vai baixar totalmente gratuito. E lembrando, se tiver qualquer dificuldade para baixar o nosso aplicativo, no final dessa dinâmica, vou deixar um vídeo explicando com baixar, viu? Demora em torno de 40 segundos, é fácil, e não pese o seu celular, porque é feito somente de links, tá bom? Tudo isso para facilitar a sua vida. Dando continuidade ainda sobre a responsabilidade da igreja com os missionários. Treinamento e capacitação contínua, está isso em Provérbios, capítulo 1, versículo número 5. Ainda promover a conexão global, está isso em Atos, capítulo 1, versículo número 8. Ainda ensinar sobre a diversidade cultural, está isso em Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Fornecer recursos literários e educacionais, olha, está em Provérbios, capítulo 9, versículo de número... Ainda promover o respeito pelas culturas locais, versículo de número 12, versículo de número 16. E, por último, orar pela proteção e orientação. Está isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo... Se você for ver, deixo aqui com vocês 15 referências acerca da responsabilidade da igreja com relação a missões, tá bom? Vocês vão estar pegando esses textos, colocando aqui em tiras, com a referência bíblica, e depois disso, pegue aquela caixa abençoada, forrada, toda bonita, responsabilidade da igreja, comissões, e coloque aqui. E você vai levar para a sala de aula. Veja só. Então, você vai pegar essa caixa da responsabilidade, vai levar para a sua sala, deixa todos os alunos, se possível, em círculo. E cada aluno vai precisar pegar a tira, fazer a leitura e trazer uma pequena explicação sobre essa responsabilidade. Por exemplo, orar, jejuar, consagrar, contribuir, favorecer para o crescimento da obra do Senhor. Então, cada aluno vai ficar responsável para ler e explicar uma responsabilidade dessa da igreja, tá bom? Você gostou? Vai fazer? Vai modificar? Fica à vontade. Eu tenho dito aqui constantemente, a minha intenção é trazer sugestões de atividade para que você possa aplicar com a sua turma. Por exemplo, se você quiser também, você pode fazer o seguinte, você pode confeccionar um cartaz com o título da lição, a responsabilidade da igreja com os missionários. Você pode distribuir para os seus alunos cada pedaço de papel desse. Eles vão precisar fazer a leitura e depois disso vem e cola no cartaz. Excelente também. Eu tenho dito, tudo isso são sugestões, tá bom? Você pode pedir que o aluno leia a explicação. Você pode pedir também que um outro aluno procure na Bíblia Sagrada a referência que está no texto. E depois disso, venha e cola no cartaz. Fica sensacional também, tá bom? Só para o seguinte, gostou? Se inscreve no canal, ative o sininho. Para mim é um privilégio poder estar contando com vocês, viu? Deus abençoe cada vez mais. Venha ser membro, venha ser inscrito no canal. acesse o nosso blog, acesse o nosso aplicativo, porque a nossa atenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. A parte do sininho e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Bom, meus irmãos, tudo bem? Vou estar mostrando aqui agora para combaixar o nosso aplicativo, tá bom? Você vai clicar no link. Vai esperar um pouquinho. Você vai clicar em instalar. Depois vai aqui nos três tracinhos, tá bom? Que está aqui, ó. Nos três tracinhos, como está mandando. Adicionar a tela principal, tá vendo? Adicionar a tela principal. Adicionar. Pronto. É só esperar aqui agora que vai estar acontecendo o processo. Daqui a pouco eu vou informar que foi baixado o aplicativo. Só aguardar. Você está vendo aí, ó. Verificando. Só aguardar aí, ó. AP instalado. Está vendo? E é só. Você botar abrir ou você pode sair daqui. E ele vai estar aqui. Está vendo o aplicativo? Você clicou no aplicativo. Você terá acesso a várias informações, ó. O meu curso, os vídeos de adultos com a dinâmica, dos jogos com a dinâmica, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes. O blog diretamente aqui, olha. O blog clicou. Ó o menu, está vendo o menu? E aqui tem tudo, ó. Aceitou. E aqui tem todo o material, está vendo? Se você quiser o menu aqui, ó. Clicou aqui, ó. De adultos. E assim sucessivamente, olha. Aceitar tudo aqui, ó. Todos os materiais. Clicou. Você vai ter acesso aos materiais. Está bom? Aqui você tem o nosso Instagram, cursos. Aí está o nosso grupo de informações. Ser membro, camisas. Tudo isso. A parte de novo que Deus abençoe a todos. Todos os materiais.